Eu ia pegar as babosas para fazer a demonstração, aqui, mas olha a babosa que não está verdinha. Vamos lá na roça, que na roça tem umas babosas melhor, veja só, aqui não está pegando só, elas estão muito verdinhas demais, não tem nenhuma babosa boa. Então, elas estão melhores do que aquelas que ficam lá em casa, lá em casa não pega sol e essas aqui estão andando sol, fica melhor. Você dá um tainha ali, dá um tainha e puxa, ela sai inteirinha, depois corta um pedaço para poder soltar a barba. Deixa eu ver se ela tem um pedaço mais velho aqui. Isso aqui é minha farmácia, minha farmácia é babosa. Eu uso isso aqui para tudo, para fazer o licor, para passar na pele, para um monte de coisa. Vamos lá, minha velha. Meus amigos, meus amigos e minhas amigas, hoje eu vou mostrar para vocês para que eu uso a babosa. Porque eu planto babosa na roça, por todo canto eu tenho pé de babosa aqui na minha casa, mas ela é boa, se você plantar ela no vaso, plantar ela no canto que pega bastante sol. Essa aqui choveu, ela não está muito legal, porque ela fica bem transparente, é que é boa. O que acontece? A gente, quando fica, eu estou com 69 anos, a pele resseca, a pele resseca, a perna dos pés, das pernas, dos braços, não pega sol, resseca. Você descansa ela assim, como eu vou fazer aqui, eu faço isso direto. Eu sinto que a pele está ressecada e eu fiz tratamento para câncer, é problema também, a pele resseca, né? E quem tem diabetes, ninguém nem se fala, a pele fica muito ressecada. Então, quando a pessoa tem a pele muito ressecada, que machuca, é um problema passará. Então, a pessoa tem que cuidar da sua pele, passar um creme, passar isso aqui, ó. Pega isso aqui, ó. Não precisa nem fazer gel, nem nada. Você pega isso aqui, passa direto na pele, ó. Passa direto na pele, nas pernas e vai batendo assim, ó. Vai batendo, vai batendo. Passa no cabelo para poder o cabelo ficar legal, né? Passa no cabelo para poder o cabelo ficar legal, assim, ó. Passa no corpo todinho, passa no corpo todinho. Aí o que acontece, eu uso ele para passar, para hidratar toda a minha pele, né? Porque a pele de velho fica seca, fica ressecada, né? Eu tenho 69 anos, isso aqui fica tudo ressecado, as peles, né? O rosto, o rosto fica todo enrugado. Aí o que acontece, isso aqui, ó. Tem pessoa que usa para a poema de úlcera, tem pessoa que come isso aqui, né? Para comer, para comer, você mede, ó. O que eu vou fazer aqui, ó. Vou medir dois dedinhos. Nunca é bom você pegar essa parte, a parte do começo. Porque a parte do começo, que eu cortei agora mesmo lá na roça, ó. Você pode ver, está saindo essa baba ferida aqui. Esse aqui já está mais para o meio. É o mestre, dois dedinhos assim, ó. Dois dedinhos, né? Aí descasca dois dedinhos só, ó. Descasca dois dedinhos, bem descascadinho. Descasca dois dedinhos. Olha, isso aqui é muito bom para a saúde da gente. Depois eu como isso aqui, ó. Dois dedinhos assim, só dois dedinhos, não pode ser mais. Nunca pegar daqui do começo, você passa no seu corpo, né? Para poder, nas pernas. Quem tem problema de diabetes, tem que passar isso aqui pelo menos três vezes, né? Olha, ó. Isso aqui é o licor. Eu ponho três, três folhas de babosa. Do tamanho dessa. Três folhas de babosa. É... É... Trezentos ml de pinga. Então, duzentos e... Tem que ser de duzentos para frente. Quem não gosta muito de tomar muita pinga, Bota duzentos ml de pinga. E um litro de mel. Aí fica esse licor aqui, bem. Quanto mais ele curtir, mais ele fica gostoso, ó. Para tomar uma pitada... Eu tomo uma pitada dessa todo dia, desse licor. Como eu comi a babosa agora, eu não vou tomar, mas ele fica meio grosso, ó. Fica grosso e fica gostoso. Se você botar 300 ml, ele fica muito chegado na pinga. Bom, duzentos e cinquenta ou duzentos. Minha mulher veio botar só duzentos gramas, só de duzentos ml de pinga, né? Um litro de mel e três folhas de babosa. E deixa curtir uns quatro dias na geladeira. Sempre na geladeira. Depois de quatro dias que você começa a tomar. Ele vai criar um... Você bota no vazio, vai criar aquela espuma por cima. Aquela espuma você tira e joga fora. Ele vai mexendo, mexendo. Depois de quatro dias é que você começa a tomar assim, um pouquinho assim, ó. Todo dia você toma um pouquinho, isso é bom demais. Então, meus amigos, muito obrigado por assistir meus vídeos. Se inscreve no canal, fãs no canal.